Estamos de volta com o programa Viver Direito com o doutor Jason Nunes, que é conhecido como Bidu, conversando sobre reforma da Previdência. E agora nesse segundo bloco nós vamos entrar nos benefícios específicos que estão sendo alterados e os impactos que eles vão dar aí na nossa sociedade. Mas antes, por que o senhor é conhecido como Bidu, as pessoas te conhecem, até no seu site tem a ver, né? Sim, sim. Bidu é um apelido que eu tenho de infância, de dois para três anos, eu já estava falando e tudo que me perguntava eu respondia na ponta da língua. E Bidu é sabido, é esperto. Meu pai me colocou carinhosamente esse apelido de Bidu e ele preserva até hoje. E ficou? Ficou. Muitas pessoas, a maioria, eu sou mais conhecido como Bidu do que Jason. Então vocês vão até reparar isso no e-mail que nós vamos colocar aqui embaixo. Exatamente. Então vale a pena o nosso comentário. E o site também, biduadv.com.br, é o meu site da Advocacia Previdenciária. E é bom que quando vocês entrarem, vocês vão ter todas essas informações. Até porque o nosso programa voa! Então é uma pinceladinha para você depois continuar buscando informações. Eu gostaria de saber sobre os benefícios da Previdência Social, o que vai impactar aí para as pessoas. Sim, eu advogo nessa área de Previdência já há quase 18 anos e a gente vê que as pessoas, às vezes, não se preparam para essa questão da velhice, da própria aposentadoria, e levam um choque quando chega próximo aos 50, aos 60, o homem aos 63, 64 e aposenta aos 65 por idade e não tem o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Hoje, a lei estabelece o seguinte, o homem se aposenta aos 65 e a mulher aos 60, exceto os rurais que reduzem em 5 anos. Isso eu estou tratando do regime geral de Previdência Social. Para se aposentar hoje, ele tem que ter 15 anos de contribuição. Na verdade, não são 15, são 180 meses, 180 pagamentos. Então, a pessoa que trabalha dia 31 e dia 1, só esses dois dias, e perdeu o vínculo empregatício, conta duas carências, duas competências. Então, às vezes, a pessoa não tem 15 anos, ela tem 13 anos, mas ela tem 180 pagamentos. Ela se aposenta. O homem aos 65 e a mulher aos 60. É uma alteração que o governo quer fazer. A mulher vai passar a se aposentar a partir de 2024 aos 62. Já o ano que vem começa com 60 anos e 6 meses. Ao invés de ter os 180 pagamentos, ele mudou a questão da carência para anos. Vai chegar a escala de 15, vai subir 6 meses a cada ano até chegar em 20 anos. E não será mais 180 meses, serão 15 anos. Então, essa é uma das mudanças que terá na aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela será extinta. Haverá apenas a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, que será o mínimo de 20. Para a pessoa receber 100%, ele terá que ter 40 anos de contribuição. Porque as... Mas serão 30. Não. Hoje, para ele receber a aposentadoria integral, porque é aplicado o fator previdenciário, ele tem que ter 60 de idade e 35 de contribuição o homem. Hoje não tem idade para se aposentar. E ele pode se aposentar a qualquer idade, tanto o homem quanto a mulher, desde que tenha o mínimo de 30 para mulher e 35 anos para homem, na aposentadoria por tempo de contribuição. Essa será extinta. e muda a fórmula de cálculo. Uma das piores atrocidades da reforma da Previdência, para mim, é a mudança da fórmula de cálculo, pelo seguinte, a fórmula de cálculo hoje pega 80% das maiores contribuições numa média aritmética simples. Você pega as contribuições de julho de 94 para cá, que é do real para cá, atualiza o valor para hoje, despreza 20% das menores e faz o valor do benefício. Aplica-se o fator previdenciário e chega no salário de benefício, que a pessoa vai receber a renda mensal inicial. Eles vão passar para 60%. Então, a pessoa tem uma média salarial de R$ 2.000, ela vai começar com R$ 1.200, que vai ser 60%. A cada ano que exceder os 20 anos, aumenta 2%. Isso vai valer para todas as aposentadorias. Então, vai ser muito difícil ela alcançar. Muito difícil. Ela vai ter que ter 40 anos de contribuição para alcançar o teto. E, às vezes, ela chegou no tempo de aposentar, ela já está velha, para ela, se ela retardar a aposentadoria para receber o teto, o teto, no caso da contribuição dela, ela tem que passar dos 100 anos de idade. Então, não vale a pena, fica inviável. Dois pontos para mim que são importantes que a gente não pode deixar de destacar nessa entrevista é a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, hoje é o seguinte, o aposentado por invalidez, por uma doença que isenta de carência ou por um acidente, ele está trabalhando, ele começou a trabalhar esse mês e recebia 3 mil reais e foi acidentado. Ele vai se aposentar com 3 mil reais. Porque a média salarial dele é 3 mil reais. Se ele tiver trabalhado só um mês. O que eles vão fazer? A pessoa se aposentou por invalidez, vai fazer a média salarial com redutor de 40%. Então, ele vai aposentar com 60%. E a pessoa, na hora que ela mais precisa, aposentado por invalidez, vai aposentar com 60%. A pensão por morte, que hoje é 100%, ela vai ser também, vai ter um redutor. Ela vai ser 50% mais 10% por dependente. Então, a esposa, quanto a uma dependente, ela recebe 60%. Se tiver mais filhos, 10% até chegar em 100%. Não ultrapassa 100%. Hoje a pensão é 100%. A pensão era vitalícia. No dia 30 de dezembro de 2014, no dia 31, a Dilma editou uma medida provisória que foi aprovada. Olha para você ver que tanto que não precisava da reforma da Previdência, que nessa medida provisória editada pela Dilma Rousseff, que queria inserir vários pontos de reforma da Previdência através de medidas provisórias e não conseguiu, eles instituíram o fator 85-95, que era um substitutivo do fator previdenciário. O 85-95 aumenta o valor das aposentadorias. O Congresso, inclusive, votou o fim do fator previdenciário em 2015 e a Dilma vetou. Você vê que não precisava de uma reforma da Previdência. O que seria, então, mais interessante? É, o governo aprender a gerir o sistema, a desvincular a assistência, a Previdência e a saúde desse sistema, a Previdência ter o seu próprio caixa, o governo, no artigo 195, estabelece as fontes de custeio, cumprir o papel dele da parte social e fazer um caixa próprio para a Previdência e parar de tirar os 30%. O nosso sistema previdenciário sustenta nada menos do que 72% dos municípios do Brasil. O que isso significa? Significa que a arrecadação de aposentados, pensionistas, pessoas que recebem algum tipo de benefício da Previdência Social em 72% dos municípios brasileiros é maior do que o fundo de participação dos municípios. O próprio município de São Paulo recebe mais benefícios previdenciários do que o fundo de participação, dada a importância. Reduzindo os benefícios para 60%, o que vai acontecer? Vai tornar inviável o sistema de município que a gente conhece hoje, porque o dinheiro para de circular. Os aposentados no município representam 72% da renda daquele município. Não do trabalho em si, de tudo que se produz, mas do que entra no município através do fundo de participação do município e dos pagamentos de benefícios previdenciários. O auxílio e reclusão é um benefício mal compreendido no nosso país. Ele tem os mesmos critérios da pensão por morte. Conta, por favor. O benefício de auxílio e reclusão é concedido ao dependente, não ao preso. E é concedido um valor para todos os dependentes. E tem que ser de baixa renda. Por exemplo, dois irmãos cometem um crime. Um ganha R$ 1.400, o outro ganha R$ 1.300. A família do que ganha R$ 1.400 não vai receber nada. A família do que ganha R$ 1.300 é enquadrada de baixa renda de acordo com o decreto que tem um valor anual. Essa família vai receber o valor que hoje vai estabelecer de um salário mínimo na reforma para dividir para todos os dependentes. Se for a esposa mais quatro filhos, é um salário mínimo para os cinco. O preso não recebe nada enquanto está trabalhando. Inclusive essa medida provisória. Até porque a família muitas vezes nem sabe de alguma questão e às vezes é impactada. É impactada. É impactada. Por causa da renda. Isso, por causa da renda. E fala, por que fulano recebe ou não recebo? Por causa da renda do último salário. Eles consideram um dos três últimos salários da pessoa que foi detida. E a família não tem nada a ver com o crime que o outro cometeu. O auxílio e reclusão é para sustentar a família que fica. Não é para sustentar o preso que está na cadeia. Senão essa família vai para a marginalidade. Ela vai para a criminalidade se não tiver uma fonte de renda. Porque se havia uma pessoa que estava sustentando a família e cometeu um crime, eu não vou falar de quem vive do crime, mas quem cometeu um crime que todo mundo é capaz de cometer um homicídio, por exemplo, em determinadas situações, qualquer pessoa pode cometer. E essa pessoa vai presa e não é um criminoso habitual. Tinha carteira assinada, tinha um trabalho. E se ela não for considerada de baixa renda, não vai receber nenhum benefício. É um benefício mal compreendido. O auxílio-acidente, na medida do provisório 871, que foi aprovado, na minha visão inconstitucional, que não tem os requisitos da medida provisória, de urgência e relevância, eles foram lá no artigo 15, prescrevi o seguinte, o artigo 15 da lei 8.213. O segurado em gozo de benefício prevalece com todos os direitos da Previdência Social. Colocaram vírgula, exceto o auxílio-acidente. Por que tiraram o auxílio-acidente? Eles tiraram alegando que o auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório, porque a pessoa pode voltar a trabalhar. Mas às vezes a pessoa, ela perdeu parte da capacidade do trabalho. Por exemplo, um cantor que perde a voz. Ele pode trabalhar como digitador em uma outra função, mas ele não pode ser cantor mais. Através de um acidente, ele perde a voz, ele não pode ser cantor nunca mais, e ele não vai ter direito de preservar os mesmos benefícios, qualidade de segurado. Se ele falecer sem pagar a INSS, a pessoa não recebe, a dependente no caso, ou o dependente, o filho, ou a esposa, ou o esposo não recebe pensão por morte, então antes recebia. Isso foi aprovado agora, segunda-feira. Entendi. Era o último dia para o Congresso aprovar, não houve nenhum debate no Senado, porque a Câmara Federal aprovou na sexta, remeteu para o Senado, na segunda-feira eles fizeram um acordo e aprovaram por volta de 10 horas da noite. Então são questões que vão impactar muito a sociedade, essa reforma da Previdência, e eu fiz um apanhado, a nossa lei é de 91. De 91 até 2019, apenas três anos não tiveram alguma alteração na nossa lei de Previdência. Todos os governos fizeram alteração. E todo mundo veio praticamente para piorar nosso sistema previdenciário. O nosso sistema é bom, a nossa autarquia, que é o INSS, tem melhorado muito. O INSS é só a autarquia que gera o sistema previdenciário. E ela tem ainda, não tinha, mas tem a obrigação de gerir os benefícios assistenciais ao idoso, ao deficiente. E essa questão do idoso aproveitando a oportunidade, hoje observa o critério de um quarto da renda. Agora não vai ser mais. O governo, além do critério de um quarto da renda, ele vai estabelecer um critério patrimonial. O que é o critério patrimonial? A pessoa trabalhou a vida inteira. Trabalhou a vida inteira. Comprou um lote e hoje o lote está avaliado em 100 mil reais. Mas ele não tem nenhuma fonte de renda, ele tem 65 anos, ele é idoso. Se a reforma passar, ele não vai poder receber o benefício. Porque o patrimônio dele, ele não tem renda, mas o patrimônio é acima de 98 mil. Estabelecer um critério fixo de 98 mil reais. O que é um lote de 98 mil reais, um imóvel na cidade de São Paulo? Vai valer muito mais de 98 mil reais e no Nordeste. Pois é. Aqui em Minas, em várias cidades, um lote. Então, às vezes, esse critério de estabelecer fixo por patrimônio não serve. Querem baixar o benefício para 400 reais, o benefício assistencial, e passar para 70 anos de idade. Hoje é 65 homens e mulheres. Se a reforma passar, vai ser a partir dos 70. E eles querem fazer um experimento de começar o benefício com 400 reais. Entendi. Há um desestímulo para quem paga o INSS, porque a pessoa que paga o INSS num salário mínimo, paga 15 anos e se aposenta aos 65, recebe um salário mínimo com décimo terceiro. E quem não paga, que é de baixa renda, aos 65 também recebe um salário mínimo, sem décimo terceiro, que não gera direito à pensão. O que é que o governo tem que fazer, no meu ponto de vista? Avisar para todo mundo, fazer um planejamento previdenciário, um planejamento financeiro, que a partir de determinada idade, por exemplo, daqui 20 anos, as pessoas que não contribuírem para o INSS, porque agora vai estar com 45, quando chegar aos 65, não vai ter direito no benefício do mesmo valor de quem paga a Previdência Social. porque há um desestímulo. Você não paga INSS, eu pago todo mês. Você completa a sua idade 65, eu completo 65. Eu pago em um salário mínimo e paguei 15 anos, eu me aposento com um salário mínimo. E você vai lá, vai receber um salário mínimo de benefício assistencial. Qual o estímulo que você vai ter para contribuir para a Previdência Social? Pois é, Dr. Jason, fica a dica. Fica a dica. E aí, quando o pessoal precisar, por exemplo, de seguir com essas informações, temos aqui o contato do Dr. Jason, temos o site, vale a pena vocês se inteirarem, porque é algo que vai impactar e já está impactando, né, a nossa vida. Não deixe de passar lá na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa, e também no Sousila do Bairro Nova Suíça, inclusive você tem uma escova de cortesia passando lá de terça a quinta, viu? Até mais, fica com a gente.